E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Tony, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez aqui, League of Legends Wide Rift, nosso LOLzinho mobile, falando um pouquinho aqui do balanceamento, de como que eles estão fazendo pra balancear o jogo, etc, então já dinamita esse like, não esqueça de deixar aí o seu comentário falando o que você tá achando de LOL, eu trouxe aí um vídeo meio que triste aí, né, o último vídeo aí sobre LOL, falando sobre o dado de lançamento oficial e tudo mais, mas vai que surge uma luz no fim do túnel, então é muito bom vocês sempre ficar ligado aqui no canal, lá no Instagram, no meu Twitter, que é pra você ficar por dentro de tudo, ambos são arroba torres.jbr, é só você me seguir lá, compartilha esse vídeo com o máximo de amigos seus pra gente chegar aqui, se mil inscritos aí, beleza? Nossa nova meta aqui, vai ter sorteio pra vocês de gift card, então você já vai se preparando pra comprar suas skinzinhas no LOL, então vamos que vamos, verifique se o seu sininho tá ativado, ative ele se não está, seja muito mais muito bem-vindo, e se você é novo aqui, tá? E é isso, bora que bora pro que interessa. Bom, e logo de cara, eles já começam dizendo aqui o que a equipe de balanceamento do LOL faz, né, como que ela trabalha e etc. Eles dizem que são aí um dos componentes principais aí do LOL que torna ele jogável aí desde o momento que a gente abre o jogo até o momento que explode literalmente aí o Nexus ou seu ou do seu inimigo, independente se você ganha aí ou perde, né? E eles são responsáveis pelas seguintes questões, atributos e habilidade dos campeões após o lançamento, você deve estar pensando, poxa, mas você vai falar, eu já sei o que eles fazem, mas tem muita gente, galera, que é novato e que não sabe, então é muito importante a gente ouvir isso, e é muito importante ainda a gente escutar e ler o que que eles estão falando, galera, porque eles estão deixando bem claro pra gente como é que eles vão trabalhar, pra quando chegar o LOL, a gente poder tanto cobrar eles, quanto a gente saber entender tudo que está sendo feito dentro do jogo e ficar por dentro de tudo, é por isso que eu tô trazendo esses vídeos pra vocês com todas as novidades, balanceamento, data de lançamento, o que que mudou aqui, o que que mudou lá, como é que vai funcionar a ranqueada, tem vários vídeos, confere a playlist, então é muito importante a gente frisar esses detalhes aqui, porque eles fazem toda a diferença quando você estiver jogando realmente o jogo, tá? Então, eles são responsáveis pelos atributos, habilidades dos campeões, depois do lançamento, runas, feitiços de invocador e itens, tudo que vai estar lá incluso pra gente, que vai envolver depois da gameplay, né, porque você vai usar runas e feitiços pra deixar mais forte ou pra fazer uma estratégia, e os itens que você vai comprar pra fazer sua build, né? Preparações recomendadas, são eles que vão preparar as vídeos recomendadas pra cada tipo de herói, ritmo geral do jogo, eles que vão te estar, pô, o jogo a gente quer que ele seja mais rápido, então vamos fazer assim, as habilidades vão ser cordal assim, esse dano vai ser assim, pra poder atingir o jogo mais rápido, e o final chega mais rápido, além de ser 20 minutos, vai ser 10 minutos, só uma suposição, só pra vocês entenderem, então, basicamente eles não vão lá somente mexer no herói, tá ligado? Ah, vou buffar a habilidade, vou dar mais 10 de dano, ah, vou diminuir mais 5, não, 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 eles são responsáveis por tudo, galera, principalmente pelos minions, velocidade que os minions caminham, o dano que o minion caminham, o dano que a torre causa, tudo isso são eles que vão fazer, tá? Estruturas e tropas, ó, que eu já falei aqui, né, estruturas, no caso, as torres e tropas, os minions, monstros das selvas e objetivos neutros, então eles também são responsáveis pelo gosto de HP que o monstro da selva tem, qual o buff que ele vai dar, quanto dano que ele vai te causar, tá? Que objetivo que você vai ter de fazer, tipo, dragão, etc, de quanto tempo vai aparecer o dragão, vai ser difícil matar o dragão, não vai, enfim, tudo isso são eles que vão fazer, tá? É muita coisa, tá bom? Por isso é importante, galera, a gente ver aqui, porque tem muita gente que acha que é somente chegar lá, mexer um pouquinho no herói, e isso é balanceamento, e isso não é balanceamento, tá, galera? Balanceamento envolve muita coisa, muita coisa mesmo, tá? Que não tem nada de amador, não. Aqui eles dizem qual é o nosso objetivo. Em resumo, queremos que o Wild Rift seja o móvel para dispositivos móveis mais balanceados de todos os tempos, e isso a gente já sabe, porque a gente já vem vendo como que anda o jogo e como eles andam trabalhando, né? Trabalhamos para garantir que todos os campeões sejam viáveis e que nenhum campeão e nenhuma estratégia consiga sobressair em todos os aspectos do jogo. Porém, devemos levar em conta que o Wild Rift ainda é um jogo novo, como não temos muitos dados atualmente, o balanceamento do jogo é feito com base no League of Legends de PC, e com todos os dados e objetivos nos inúmeros testes de Wild Rift, com certeza vamos errar o alvo de vez em quando. Mas estamos sempre atentos aos vários canais que os jogadores usam para enviar feedbacks e aos dados do jogo, para que possamos detectar qualquer desequilíbrio o mais rápido possível e fazer correções com agilidade. Ou seja, galera, isso aqui é base, tá? Isso engloba naquilo que eu falei muitas vezes aqui no canal sobre o Wild Rift, já vi um jogo balanceado e top, porque, cara, tem jogo e eu não preciso nem citar nomes que estão aí, que pensam num bagulho desbalanceado fora da casa, que não tem nem lógica, galera. E eles não arrumam, tá ligado? O Wild Rift não vai chegar perfeito no balanceamento. Eles vão trazer um balanceamento baseado no que eles têm de experiência com o LoL, que é 10 anos de LoL, pelo amor de Deus, 10 anos de LoL é um jogo que está sempre aqui, ó. Então, eles têm experiência no que estão falando. Então, eles vão trazer, né, essa base de balanceamento do LoL de PC, com a experiência que eles têm lá, tá? E depois, eles vão fazendo com que tudo seja adaptado para o mobile, o balanceamento para o mobile o mais rápido e o mais fácil possível, tá bom? Que é para a gente ficar mais tranquilo. Então, a gente tem certeza aí, praticamente com um mês de jogo, às vezes até menos, vai acontecer várias atualizações com balanceamentos, tá ligado? Porque isso vai acontecer. Depois do beta aberto, vai vir com certeza muito mais balanceamentos, porque depois do beta aberto, muita gente vai jogar. Então, eles vão ter muita coisa para mexer, vai ter muito feedback para ler. Então, muita coisa vai mudar. Na Riot, usamos a expressão com informações dos dados, e não com base nos dados. Sendo assim, analisamos taxa de vitória, taxas de escolhas e um monte de gráficos. Mas também reconhecemos que, mesmo quando alguma coisa está tecnicamente balanceada, ela pode causar frustração. Se não estiver gostando de alguma coisa, nos dê um toque. Então, cara, parece que eles entram na minha cabeça e leram a minha mente, leram a mente dos jogadores e falaram, é isso que eles querem, velho. Tá ligado? É isso que eu sinto, às vezes. Porque, tipo assim, é isso, cara. Muitas vezes a gente acha que alguma coisa realmente está balanceada, mas ela não está legal. Ela não está encaixando. Ela não está gostoso. Tem que fazer, tipo, um rework, um retrabalho naquilo ali. E eles dizem aqui que eles sabem disso. Eles sabem dessa frustração que, às vezes, a gente sente por algo que está balanceado, mas não está legal e tem que fazer um trabalho em cima daquilo. Então, é muito importante o nosso feedback para eles, tá bom? Muito importante. E é por isso que teve alfa fechada, alfa, pré-alfa, beta fechado. Agora vai ter beta aberto para depois eles lançarem o jogo. Porque eles não querem lançar algo cagado. Eles são uma empresa de renome, galera. Eles não podem lançar algo de qualquer jeito, igual muitas empresas fazem. Eles já têm que lançar um negocinho meio que dilatado, assim, dilatado, diamantezinho, para depois só ir fazer os detalhezinhos, tá ligado? É isso que eles querem e é isso que eu sinto que vai ser, tá bom? Com o Law by Drift. Com que frequência fazemos os balanceamentos? As atualizações com grandes ajustes de balanceamento aconteceram a cada duas semanas em um dia fluxo da semana. Assim, vocês não terão surpresas. No entanto, como ainda estamos definindo o cronograma de desenvolvimento, a frequência inicial das atualizações após o início do beta regional aberto do Law by Drift pode não ser tão estável. No momento, o nosso foco principal é lançar um jogo de alta qualidade para o maior número de jogadores possíveis. É isso que eu falei para vocês ali bem resumido, né? Queremos evitar situações que nos devem a precisar ajustar a mesma coisa em várias atualizações. Nossa, velho, delícia isso. Pelo amor de Deus, chega de mudar o mesmo personagem 10 vezes em seguida. Sendo assim, normalmente as mudanças de balanceamento passam por um processo completo de desenvolvimento, que inclui validação de dados, conversas entre os designers, implementação, validação de testes e controle de qualidade. Isso significa que alguns pontos fora da curva podem sofrer intervenções já na atualização seguinte. Cara, que delícia. Mudanças mais significativas e correções de bugs podem exigir uma atualização completa do cliente. E, ao contrário do Law de PC, o Wide Drift deve ser disponibilizado em lojas de terceiros, no caso, Google Play, Apple Store e etc. O que acrescenta mais tempo ao processo. Quando notarmos que algo está forte demais ou zoado, cof, cof, faremos correções de emergências. Com vários campeões prestes a serem lançados, é provável que isso aconteça de vez em quando, até porque eles estão lendo beta e muita coisa vai acontecer, muita atualização eles vão ter que fazer, como eu falei para vocês. Bom, é isso basicamente, galera. Não tem mais muito o que ele falar, eles só deixaram essa mensagem para a gente. Eu, sinceramente, curti bastante, tá? Gostei bastante aqui deles terem aberto esse lag para a gente, mostrado para a gente como é que vai funcionar aqui as atualizações e o balanceamento do Law. É muito importante, porque tem gente que acha que balanceamento é só mudar uma coisinha, outra coisinha no personagem. Envolve muita coisa. desde quando realmente você abre o jogo a você ganhar uma partida ou perder a partida. Então, basicamente, eles estão sendo transparentes com a gente, mostrando que eles querem trazer o melhor, tá? O mais rápido possível, mas o melhor. Com frequentes atualizações, escutando a comunidade e trazendo as melhorias necessárias, balanceando os heróis para ficar o mais justo possível, mas que também é para a gente ter uma certa paciência, porque logo de cara não vai ter como isso, mas sim, depois de um mês, talvez, do jogo lançado, muita coisa mude, porque eles vão ter todo um feedback, né? Todo um gráfico do que é bom, do que está ruim, do que não está, e etc, hein, galera? Eu gostei bastante disso aqui, tá? Enfim, é isso. Se você quer ficar por dentro de mais notícias do Law Mobile, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Lá no meu Instagram, eu também sempre estou postando alguma coisa nos stories, então corre lá para você ficar por dentro e não perder nenhuma novidade, porque às vezes o YouTube não te notifica, né? Mesmo com o sininho ativado. Meu Twitter, meu Instagram, Facebook, enfim, me segue em todos esses lugares. Compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas possíveis para ajudar a gente a chegar a 15 mil inscritos. E é isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Comenta se você está ansioso assim como eu pulou ozinho. Até o próximo, é nóis. E falow!